Mano, você usa muito essas gírias? Pior que eu acho que eu uso várias gírias, sim, porque... Eu sou transregional, né, gente? Eu nasci no Nordeste, mas eu sou... E meu coração é do povo do São Paulo. O que significa mó cota? Mó cota, gente, é muito tempo. Ai, faz mó cota que eu tô querendo ficar com o pai da minha amiga. Tipo, mas é porque não tem nada a ver com a realidade. Faz muito tempo que eu quero ficar com aquele velho safado, o seu Silvio. Mó cota, muito tempo. Letra C, muito tempo. O que significa ramelou? Ramelou é quando a pessoa errou. Quando a pessoa deu pra trás, entendeu? É ramelou. Tipo assim, ai, queria ficar com o pai da minha amiga, mas ele ramelou porque ela viu umas conversas nossas no WhatsApp. Então ele ramelou. Ele tava querendo, mas ele deu pra trás. Então é errou. Letra A, errou. O que significa dar um pião? Dar um pião é passear. Tipo assim, ai, um exemplo. Fui dar um pião com o pai da minha amiga no shopping. E ai, a mãe dela, sem querer, tava na mesma loja que a gente. A gente saiu de lá vazado e nos escondemos no banheiro. Dar um pião. Tipo isso. É tipo passear. Letra B, passear. O que significa colar? Ir a um lugar. Cola. Cola, ir ao lugar. Letra A, ir a um lugar. O que significa migué? Migué é mentira. Alguém tá mentindo pra você. Ai, deu um migué. Um exemplo. Fui dar em cima do pai da minha amiga e ele deu migué dizendo que era hétero. Mentira, né? Mentira. Aí o velho, né? Velho safado da porra. Letra B. Mentira. O que significa menor? Criança. Ah, o menor. A criança. Entendeu? Letra C. Criança. Sabia. O que significa truta? Desconhecido. Só que é desconhecido. Eu acho que é desconhecido. Letra B. Amigo. Sei não. Amigo. É. Esse aí eu não sei não. Ela não já ficou com o pai de algum amigo seu? Nunca. Nunca. Hoje eu vou testar a camisinha do Pokémon. Venha. Vai testar a camisinha num Pokémon? Vai te... Como? Que? Você vai testar a camisinha num Pokémon? O quê? Tadinho dos Pokémons. Venha ver. Articuno. Zapidos. E Moltres. Pois é, amigos. Nós otakus também precisamos nos prevenir na hora do... Venha ver. E sempre quando pegamos um Pokémon, é importante nos cuidar. Aí tá bom, gente. Foi um pouquinho debate. Não são camisinhas. Mas o que aconteceu? É que eu tava numa farmácia. Eu tirei uma foto disso. Ué, não são camis... Peraí. Você já é um vagabundo que tá enganando o cliente? Quer enganar o cliente, porra? Quer enganar o cliente? Porra! Isso compartilhei nas redes e muita gente achou que fosse camisinha. Aí eu fiquei curioso, decidi comprar pra ver o que que era e descobri que são lenços umedecidos. Até porque se fosse camisinha, você não ia usar, né, menino? Que eu tenho certeza que você é do time sem capa, né? Olha a cara dele, gente. Olha a cara dele como ele é... Como é que ele... É... Olha... Olha só. Olha só como é que ele é. E eu queria compartilhar cada tipo de lenço umedecido com vocês. Essa daqui é do Articuno. Tá, mas ok. Tudo bem que não são camisinhas. Mas ele podia testar esse lenço umedecido como se fosse uma, né? Ele deixar o lenço umedecido em cima dela. Dura assim. O lenço umedecido apenas tampando, né? Ou ele testar nela o próprio lenço, né? Ele podia, né? Cuno. Será que é mais frio? E olha só que legal. Na embalagem mostra a altura do Articuno, 1,70m. E ele pesa 55,4kg. E é do tipo gelo e voador. O que é que você tá a ver com lenço, gente? Por que que mudaria o lenço se é do Articuno? E agora vamos descobrir juntos se esses lenços são diferentões ou não. Será que é bem geladinho? Será que do Montris é mais picante e dos Aptis é mais chocante? Então esse lenço umedecido, gente, é realmente muito friozinho. Bem refrescante. E bem Articuno. Tem um cheiro também meio menta. E na embalagem... E bem Articuno. Que que é isso? Do Montris, ó. Tipo fogo. Tem dois metros de altura e pesa 60kg. E os Aptis é tipo elétrico. Tem 1,60m de altura e pesa 52,6kg. A mesma bosta. Então, gente, esses produtinhos do Pokémon são basicamente a mesma coisa. A única grande diferença são as embalagens que de fato são bem legais. Os lenços também são de ótimas qualidades e super molhadinhos e refrescantes. E basicamente é isso. Espero que tenham curtido a review. Me acompanhem pra mais. Molhadinho o lenço é... Sabe o que tá molhadinho também agora, ô Victor Han? Sabe o que tá molhadinho agora também? Sabe? Eu que não tô. Porque... É... Era um vídeo de camisinhas, né? Eu queria ver camisinhas. Me enganou, velho. Me enganou. Eu, hein? Testando os lenços na cabeça. Sendo que o Bruno tá testando na cabeça, só que na outra cabeça. Ah, peraí também. Eu quero o review das camisinhas. Acredite se quiser, mas se você andar descalço sobre a terra, um parasita pode usar sua boca afiada para penetrar. Ai! Ai! Que que é isso? Tanto lugar pra entrar que tá mais fácil pra entrar logo pelo pé. Ah, peraí, gente. Não. Tem porteira que tá mais aberta que dá pra entrar. Ah, não, gente. Entrar sua pele e entrar em seu corpo. Uma vez dentro, esses parasitas migram pela corrente sanguínea e viajam até a garganta, onde são engolidos e acabam no seu intestino. Lá, eles... Oxe. Pelo pé vai pro intestino? Mas o meu pé fica embaixo, o meu intestino fica em cima. Oxe, como que vai pro intestino se meu pé não é intestino? O meu intestino fica no pé? Eles se fixam nas paredes intestinais com suas partes bucais afiadas e curvas para se alimentar do seu sangue. Os vermes permanecem ali por vários anos, colocando ovos e se alimentando até morrerem. E mudando de assunto, se você pisar em um tanque de peixes garra rufa, eles começarão a morder seus pés. Mas isso, na verdade, não dói. Esses peixes apenas arrancam levemente a pele morta da superfície. À medida que comem a pele, eles esfoliam suavemente a área, deixando-a muito mais... Ai, que delícia! ...esliza. E à medida que mais pele morta é removida, isso estimula os nervos dos seus pés, levando a um aumento do fluxo sanguíneo e da circulação. Quando uma formiga vaqueira pica você, seu ferrão... Eita, safada! Eu nem deixei sua piranha, já fui botando pra dentro, o que que é isso? Sem capa e nada! O incrivelmente longo penetra sua pele e injeta veneno profundamente no seu braço. Esse... Eita! Veneno é uma mistura de substâncias químicas que induzem dor... Olha que safada, gente! Sem capa! Foi sem capa! Levando a um choque instantâneo de agonia intensa. Junto com um ferrão super longo, isso resulta em uma das piores picadas que você pode experimentar. A formiga vaqueira recebeu esse... Uma das piores picadas? Gente, infelizmente, eu vou ter que estar testando, porque quem é perito e tem picada... Eis-me aqui, pra testar essa picada dessa bicha aí. Porque eu posso falar com propriedade, viu? Aqui pouca coisa dói. Não dói mais nada! Passa reto, direto... Olha, gente... Sinceramente, não dói mais nada. Já passei, já, ó. Já passei faz tempo. Sinceramente, vou ter que testar. Porque... Essa picada foi descrita como forte o suficiente para matar uma vaca. Meu Deus... Matar uma vaca, Valha, meu Deus... Meu Deus do céu, deve ter que eu sou um ser humano, não sou uma vaca, né? Graças a Deus. Qual país vocês visitariam? Uh! Vamos ver. Qual país você pegaria? Ai, muito... Ai, não gostei já, não. Muito af... Açucarado. Opa, França! Eita! La França! La França! La França! Oh, meu Deus! La França! Me dá o baguete! O baguete! Ai, o que é isso, gente? O que é isso? Gente, me dá o cacetinho francês, por favor. Ai, eu gostei. Ver esse francês aí, gente, tá tudo de bom, hein? Tailândia. Eita, Tailândia! É porque a Tailândia veio meio feio de rosto. Se tampar o rosto, veio meio feio de rosto. Opa! Eita, Espanha! Yeah! Espa... É... Um poquito! Eu falo um poquito espanhol. Eu falo um poquito. Eu falo um poquito. Quero usted. Quero usted. Quero be... Quero bejarle. Quero... La Vierga! Eu quero... Yo amo mucho! Amo mucho los hombres de España! Olha! Gente, a Espanha! Ai, tá... Nem é tão bonito assim. Eu falei só pela empolgação mesmo. Mas yo quiero! Yo quiero! Esse homem espanhol! Yo quiero! África do Sul! Ah! Muito braçudo, né, Titi? Isso me parece um Roblox, né? Todo quadrado, igual uma geladeira Brastemp. Ah, não gostei, não. Achei muito quadrado. Gosto de homem que tem curvas. África do Sul. Isso aí... África do Sul? Isso aí não é África do Sul, não. Isso aí é... Porto Alegre. Porto Alegre, Floripa. Se você chutar uma árvore em Floripa, cai 40 desses aqui. Oh! Oh! Brasil! É o Brasil do Brasil, gente! É Brasil! É Brasil! É Brasil! É Brasil do Brasil! É Brasil do Brasil! Ai, gente, ele é lindo! Oh! Ele é muito lindo, gente! Esse brasileiro é lindo, viu? Menina! Cadê o arroba? Nossa Senhora! A Itália, meu! Nossa! Gente! Meu Deus! A Itália! Como veio feia, gente! A Itália! Mamamia! Mamamia! Esse aí não mamá, não! Esse aí não é mamamia, não! República Dominicana! Professor de Geografia! Ai, não gostei! Ai, muito feio! Ai, que eu me feio! Não quero não! Olha Angola! Gente! Eita! Como a Angola veio pesada! Gente! Que que é isso? E Angola aqui pertinho, né? Angola aqui... América do Sul! Eita! Que que é isso? Eita! Esse veio bonito, viu? Austrália! Nossa! Gente! Como o povo da Austrália é sem sal, né? Meu Deus! Tem um tempero nesse homem, né? Ó que fubanguice da porra! Meu Deus! Canadá! Nossa! Nossa, gente! Que eu me feio! Vale! Meu Deus! Parece o Valdemort! Viste todo harmonizado! Minha Nossa Senhora! Que eu me feio! Puta! Que pariu! Que eu me feio, gente! A Colômbia! Meu Deus! A Colômbia parece que veio antes de Paraty! Olha a Colômbia, gente! Como vem bem! A Colômbia, meu Deus! O andado de modelo! Meu Deus! A Colômbia! Parece um viado do Ceará! A Colômbia! Olha a Costa Rica! Costa Rica também veio meio feio, viu? Fernando de... Fernando de Noronha é país? Que que? Fernando de Noronha? É país? Brasil, Austrália, Fernando de Noronha? Aí desandou, né? Nossa, mas ele veio muito rebaixado! Esse homem tem quanto de altura? Tem 1,50 de altura? Ele veio rebaixado e cabeçudo! Parecendo um fuku pop! Tadinho, gente! Hong Kong! Nossa, mas é porque Hong Kong veio feio, viu? Puta que pariu! Eu sou Maria Rashi, né, gente? E vocês podem falar que eu sou Maria Rashi! Mas esse Rashi aí eu não botava a mão, não! Indonésia! Indonésia, é, Indonésia também veio do meu feio! Baixiche! Coreia... Vixe, meu Deus! Como dá? Nossa... Que que é? Vamos voltar aqui pra gente ver! Gente, como a Coreia veio parecendo aquele monstro... Minha nossa senhora, gente, 40 plásticas, só nesse rosto aí. Todo plastificado, meu Deus. Cheio de plástica, esse homem não é natural, não. Ai, mas é fofinho. Ai, é fofinho, vai, é fofinho, eu... É fofinho, ele tem seus... Ai, gente, vai. Ele dá assim, só pra dar um beijinho numa festa. Ei, que delícia! Lebanon. Libanon, será? Muito feio. Macau. Ai, ele é... Ai, ele é fofinho, mas os dentinhos... Os dentinhos, gente, os dentinhos. Meu Deus, Malásia. Gente, como pode? Só tem homem feio no mundo. Eu não achei um bonito. Só homem feio, meu Deus. Malta. Nossa, sim, gente. Parece a Lady Gaga. Don't call me Gaga. México. Ai, gente, pior que esse México aí... Eu gostei só porque ele tem um corpão. Gente, esse México aí... Pense num corpão que ele tem. Menina, que feitos são esses? Nossa Senhora. Nepal. Vixi, Nepal veio, gente. Nepal veio totalmente... Vixi, é um mais feio que o outro, senhor. Né, Delen. Opa, Né, Delen. Diz que lugar é esse? Sei nem quem é. Achei feio também. Nicarágua. Meu Deus do céu, que homem feio é esse. Gente, meu Deus. Só o Tonhão. Não, pra ser feio tem que melhorar muito. Peru. Ai, gente, o Peru eu gostei. Ai, o Peru... Gente, o Peru eu gostei. O Peru eu achei que ele veio sem jeito. Mas eu achei que ele... Ele veio seduzindo um pouco, vai. Vai, ele veio seduzindo um pouco, vai. Filipinas. Meu Deus do céu, o que é isso, gente? Levaram um homem morto pra desfilar? Porque esse homem pra mim já tá em estado cadavérico. Meu Deus, o cabelo não mexe. Tá pálido. Meu Deus do céu, esse homem aí é um vampiro. O que é isso? Calma, vale a morte. Ai, o Puerto... Ai, o Puerto Rico. Ai. Gente, o Puerto Rico veio bonitinho, tá? Parece o Luqueta. Mas veio bonitinho. Sri Lanka. Ai, esse Sri Lanka aí eu me jogava, viu? Nesse Sri Lanka. Sei nem onde é que é Sri Lanka. É o quê? É a Europa, é? Eu me jogava nesse Sri Lanka, viu? Ai, meu Deus. Ai, o que é isso? O que é isso que eu tô me possuindo? Esse espírito da putaria. Da piranhagem. O que é isso? Eu gosto de homem assim, gente. Homem que é calvo. Ai, gente, homem calvo é... Olha, eu gosto de homem calvo. Ele nem é tão bonito assim, não. Mas ele é calvo. E eu gosto de homem calvo. O dos Estados Unidos. Vixe, o que é isso? Estados Unidos não impressionou em nada, né? Igual o país também. Pelo amor de Deus, a gente queria um estadunidense. Vixe. Meu Deus, é o Gugu. É o Gugu. Ai, meu Deus. É o Gugu coreano. Meu Deus do céu. Eu sou um homem feio, viu? Resumo. Qual país vocês fariam? Eu ficaria no Brasil mesmo. Infelizmente, ficaria no Brasil. Eu sou um homem feio. Eu sou um homem feio.